Hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre um tema que há algum tempo já tem me incomodado, que é a hipocrisia no mundo dos concursos, especialmente de alguns criadores de conteúdo. Opa, sou o Jack Ferraz, servidor público federal. Estou aqui no interior, estou na zona rural, estou aqui no lugar retirado aqui da cidade, porque quando eu quero falar algo mais que me incomoda, algo um pouco mais polêmico até, eu venho para esses lugares para que eu possa me expressar da maneira mais correta possível. E hoje eu vou falar sobre criadores de conteúdo, tanto no YouTube quanto no Instagram, principalmente no Instagram, que falam sobre concurso público, obviamente, mas que não são totalmente verdadeiros. Por que eu digo que não são totalmente verdadeiros? Porque pessoas vivenciam uma coisa e falam outra em frente às câmeras. Vou dar um exemplo aqui. Falar de mim primeiro, né? Sabe que eu gravo conteúdo aqui para concurso público, então eu posso me usar como exemplo, sim. Sou servidor público, trabalho como técnico do IBGE, ganho em torno dos 7 mil, 7 mil e poucos reais por mês líquido. Já passei alguns outros concursos públicos antes do IBGE, mas preferi estar no IBGE. Talvez não tenha sido a escolha melhor em termos de remuneração, porque se eu tivesse, por exemplo, assumido o Ministério da Fazenda, talvez eu tivesse ganhado algumas gratificações a mais lá em 2013, talvez hoje eu ganhasse mais, porém não seria feliz como eu sou no IBGE, porque IBGE é, cara, isso aqui, natureza. Interior, poder desbravar municípios, conhecer lugares diferentes, isso é uma coisa que me faz feliz também. E ganho essa remuneração que eu falei e ganho mais na internet, né, parceiro? Porque eu não estou aqui para mentir para ninguém. Ganho também no YouTube, desde que abri o canal, faz mais ou menos um ano que eu já ganho mais com o meu trabalho na internet do que com o meu trabalho no IBGE. Não vamos ser hipócritas e dizer que não, ganho com monetização do YouTube. Apesar de não ser um canal grande, é um canal pequeno, mas é um ramo de concurso público que acaba tendo bastante anúncio direcionado e acaba pagando bem até comparado a outros ramos do YouTube que não pagam tão bem assim. E além disso, tem também os ganhos com indicação de curso, com cursinhos, por exemplo, Grand Cursos Online, eu sempre deixo links na descrição do Grand Cursos, Estratégia, Nova Concursos e sempre links que vão te dar alguma espécie de benefício. Por exemplo, o Grand Cursos Online, o link que eu coloco sempre dá 30% de desconto em qualquer curso. Foi uma negociata que eu fiz lá com o Grand e eles disponibilizaram um link especial que a pessoa que compra pelo meu link ganha 30% a mais de desconto do que se comprasse diretamente no site do Grand. Então, isso é uma coisa que é boa para o Grand Cursos Online, por exemplo, que é boa para o concurseiro que vai pagar menos e que é boa para mim também que ganha uma comissão sobre isso. Totalmente franco, não estou aqui para mentir para ninguém. Ganho mais na internet do que no IBGE. Muito mais? Não, mas ganho mais. Diria hoje que não valeria a pena eu trocar o meu trabalho no IBGE por um cargo que ganhasse 17, 18 mil reais por mês se eu tivesse que abandonar a internet, por exemplo. Não valeria a pena. E é por isso que eu estou falando aqui com conhecimento de causa sobre os concurseiros da internet, sobre o pessoal aí que trabalha com isso e que ainda estuda para concurso público. Eu dei uma pausa nos estudos para concurso público, não vou mentir para você, porque eu não estava conseguindo conciliar meu trabalho no IBGE com o meu trabalho na internet, com estudos para concurso, com a charra que a gente comprou no interior, com muita coisa, é muita coisa, cara. Eu trabalho também como professor no curso nosso ali de conhecimentos técnicos do IBGE, porque a gente fez para o Censo. Então, tem muita coisinha assim que acaba tomando o meu tempo. Então, eu acabei que... Dei uma pausa nos estudos para concurso. Estava estudando para auditor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Você que me acompanha sabe que eu estava focado bastante nesse concurso. Porém, daí veio essa pandemia, veio algumas questões ali que acabei percebendo que não valeria a pena, talvez eu trabalhar como auditor de contas, talvez eu tivesse até que parar com o canal na internet. Conversei com um auditor, um colega meu aqui. Foi aí que o colega meu no IBGE disse que é meio complicado você atuar como auditor e criar conteúdo na internet. Assim era a visão dele. Mas, independente disso, eu achei que eu teria que diminuir também a minha frequência no YouTube e tudo mais, mesmo que eu passasse, porque é um concurso extremamente concorrido. Então, resolvi dar uma pausa, parei de estudar para concurso, talvez no futuro eu volte, mas no momento não compensa para mim. Compensa sim eu utilizar minhas técnicas de estudo para eu continuar ensinando você aí, eu continuar me atualizando em relação ao que acontece no país, mas não ficar focado 100%, digamos, no concurso público. Para passar no concurso como auditor do Tribunal de Contas, que ganha em torno de R$16.000 a R$7.000 é bem complicado e manda bastante trabalho e bastante tempo e eu não conseguiria dificilmente conciliar com o meu trabalho atual e com o meu trabalho na internet. Pois bem, depois que eu dei meu exemplo aqui, você pode ter uma noção que gravar videozinho para o YouTube nesse ramo de concurso público não é algo que ganha tão mal, né? Se você conseguir um público legal ali, se você for sincero, se você quiser realmente ajudar a pessoa, como eu faço desde quando eu gravei o primeiro vídeo aqui, Deus ilumina, as coisas dão certo e tudo funciona para você, para a pessoa que está assistindo, todo mundo sai ganhando para o cursinho preparatório que a gente indica, que também é um curso bom, como é o caso do Grande Estratégia, Nova Concursos e Direção também. Então todo mundo sai ganhando. Agora, eu vejo perfis no YouTube, no Instagram, com 3, 4 vezes mais seguidores que eu e que estão ali sofrendo porque não passaram em um concursinho que ia pagar 7, 8 mil reais por mês, sendo que eu sei, pelo conhecimento de causa, que essa pessoa ganha mais de 20 mil reais por mês. Essas pessoas, porque não é só, tem vários assim. Então para esses criadores de conteúdo que fazem isso, eu só digo uma coisa, menos hipocrisia, mais empatia. É isso aí então, se desculpa meu desabafo aí, é que eu vejo muita gente que entra em contato comigo para trabalhar nas funções temporais do IBGE, que 2 mil reais resolveria a vida dela no momento, que ficaria feliz da vida, mesmo que fosse por pouco tempo, enquanto outras pessoas estão aí chorando de barriga cheia. E isso, para mim, como uma pessoa que veio de baixo, como veio do interior, como já atuou como baia fria, como já passou fome, tantas coisas que eu falo aqui no canal, eu acho que muitas vezes essas pessoas que se queixam, reclamam de barriga cheia, deveriam levar um choque de realidade para entender mesmo que nós moramos no Brasil, que é um país que tem muita gente passando necessidade, que você não passa nem um milésimo do que essas pessoas estão passando. Valeu então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, abraços e até a próxima.